Vamos ao início do jogo, ao início da decisão da Copa União de 1988, agora com 10 minutos de atraso. Vamos nessa do Círio que tá na hora. Ele checa, autoriza e começa o jogo no Beira-Rio. O Inter vai à luta de cara, Luiz Carlos manda pra frente. Paulo Rodrigues escora, lá vem Maurício, ele e Paulo Robson. Melhor Maurício. Vai e arroba na boa. Marquinhos. Luiz Carlos vem que dá duro em cima dele, toma ali a bola, mas comete a falta. A primeira do jogo. Aí a cobrança esperta. Passamento à frente. Cobou, escorregou sozinho. O Inter domina, Luiz Fernando bobeou, perdeu o Charles. Ele é perigoso, puxou na perna esquerda, bateu o Tafarel pra fazer a defesa. Ah, Luiz Fernando, você tava fora do time. Decisão é outra história. Parou pra pensar, dançou. Não, te dei oito, e agora? É, eu acho que o Inter tá indo, agora eu acho que o Inter tá exatamente indo de uma maneira que vai proporcionar o contra-ataque perigoso do Bahia. Aí o Luiz Fernando esperto, foi pro chão, o Dulcidio em cima, marcou do Inter. Luiz Carlos tentou a primeira vez, não deu. Fica o próprio Luiz Carlos junto à bola, Edu reclama que a barreira tá próxima. Veio pra trás aqui, Rigaray, Ronaldo é quem faz a defesa. 89. Aí vem bola na área, Ronaldo! Não deu pra ele chegar. O Gil ajudando, a coisa ficou feia ali pro lado do Bahia. Olha o replay aí, ó. Olha que imagem bonita, ó. Porque o Inter passa mais tempo com a bola, pressiona mais. Seria normal o Bahia ter maior número de faltas. A jogada ensaiada, a bola tocada pelo Meagui, Rigaray demora a chance pra Maurício, tomaram a bola dele. Quando ele armou a perna direita pra bater, vem um toquinho por baixo e o Maurício ficou na saudade. Mas a galera colorada se inflama no Beira Rio. Sente que pode ser um bom momento do seu time. Vem cobrança lá pela ponta direita. O Dulcite se estranha com alguém ali atrás. Foi com gandula, que demorou, tava segurando pouca bola. Aí o cruzamento, Ronaldo bate nela, tá valendo mais nada. Fecharam em cima do goleirão do Bahia. Não quer dizer nada, que algumas delas com muita violência. Posição legal de Luiz Carlos. Lá vem o Inter, olha o toque. Ronaldo pega! Faz o milagre em cima da linha no toque de Luiz Fernando. Olha o replay do lance pra você, Luiz Carlos. No capricho, Luiz Fernando entra, toca de pé direito. No reflexo puro e na sorte também. Ele tava bem colocado, ele explodiu no peito do goleirão, ele caiu abraçado com ela. Rodrigues é que fez o passe. Tocou pro Maurício. Luiz Fernando, Luiz Carlos Martins, pede na direita. Ele toca bem. Aguirre bateu, Ronaldo rebate. O Edu soltou a bomba por lá. Luiz Fernando bate de novo. Ronaldo cai outra vez pra fazer a defesa. Chegou com perigo o time do Inter. E é lá pela esquerda que o Inter tá se criando, Raul. O Edu muito bem no jogo. Exatamente. Olha o replay, muita velocidade, toque rápido, preciso. E o chute forte. Muito bem colocado o Ronaldo. Sempre, sempre, pelas laterais do campo. Será o caminho do gol. Na marcação, Paulo Robson também vem. Ele puxa bem pra Martins. Olha o cruzamento. Luiz Fernando, tanta jogada bonita. O Bahia acabou com a festa. Sobra de Edu. Zé Carlos Nele arriscou. Bateu de esquerda. Jogou à direita do gol de Ronaldo. Tá espertíssimo no jogo. O ponteiro esquerdo, Edu. Caiu ali, ele solta a bomba. Olha o replay. Agora por trás do gol pra você curtir. Olha só. Passou longe, né? Mas ele arriscou. Um jogo como esse, que o time joga pelo empate. Que vale um título. Vamos acompanhar o Charles primeiro. O momento é bom. Ele puxou. Tem a chance. Pé direito. Bateu prensado. O Bobô se desespera com o Charles. Porque no lance anterior, quando ele fez a fita, o negócio era tocar de lado pro Bobô. A bola não chega a sair e o Inter vai à luta. Rolou pra Luiz Carlos Martins. Abriu bem. Olha o cruzamento. Olha o Nilson. Ela veio um custãozinho mais alto do que ele queria. Quando subiu, se posicionou. A galera subiu junto com o Nilson. Olha lá. Edu. Vem Luiz Carlos. Faz o cruzamento. Olha lá o Nilson. Olha o Nilson. Olha o Nilson. Apareceu. O Inter tá bom dentro do grande círculo. Agora sim. A bola já bate no Dulcidio no primeiro lance. Lá vem o Inter na luta. 45 minutos de futebol. Diz que pra ele chega. E lá vem o Inter. Vem para lá na área do Bahia. Olha o lançamento. O Nilson meteu a cabeça. Ronaldo vai lá. Este é o Nilson, artilheiro. Subiu bonito. Meteu a cabeça num lance espetacular. Mas ainda mais sensacional a defesa do goleiro Ronaldo. Olha só. Olha o Nilson. Ela ia lá no ângulo. O Ronaldo se esticou todo e meteu pra fora. Agora pega a torcida do Inter. E vem bola na área do Bahia de novo. Maurício na cobrança. Ronaldo subiu. Aliás, o Ronaldo tem feito uma belíssima campanha. Responsável. Pra frente pra Bobô. Finta de corpo esperta. Achou o espaço. Marquinhos partiu lá pela esquerda. Ele olhou o Marquinhos. Esperou o momento certo. Descolou o lançamento. Levou vantagem. Charles na área. Ainda Marquinhos. Olha o Bahia chegando. Tocou pra trás. Tafarel. Charles tirou de qualquer maneira. Casimiro. O Tafarel já estava fora do lance. Casimiro meteu a perna e salvou o Inter. Olha o replay. Marquinhos. Sai do Aguirre Garay. Evita a saída. Tafarel bate nela. O suficiente pra evitar. O Charles tocou. Casimiro acabou com a festa. De um lado e de outro. Toma lá da cá e vai a final. Maurício. Paulo Robson. Dá espaço ao time do Inter pro contra-ataque. Olha o Marquinhos. Charles. Olhou o Bobô lá pela esquerda. Prendeu o lance. Tocou pra Bobô. Marquinhos pelo meio. A enfiada pra ele. Ele e o Tafarel. Pé direito. Bateu desequilibrado. O jogo é de esquerda do gol. Passar lá no fundo do campo. Porque ele tem o Nilson na frente. Que precisa disso. Aí o Claudir. Fica meio atrapalhado. Tocou errado o Ronaldo duas vezes. Primeiro com o Nilson. Depois com o Maurício. O Maurício deixou o pé. O Ronaldo ficou sentindo. Mas o Claudir pisou na bola. Entregando o ouro. Olha só. Quer ver? Olha aí. Ele quer recuar. Olha o que ele fez. Aí o Nilson bate. O Ronaldo salva. E depois ele vai ali. Não teve maldade nenhuma do Maurício. Tava disputando o lance. Mas o Claudir ia entregando todo o trabalho do time do Bahia. Tricoloura. Tricoloura. Olê, olê, olê. A do Inter ficou quieta. O cidadão do Inter tem que marcar sua presença aí no jogo. Olha o Bobô. Faz a finta em Norberto. Enfiou pra Charles. Vai bater. Tafarel no centro do gol. Faz a defesa. Preciso, como sempre, Tafarel pra fazer a defesa. Luiz Carlos Martins. A finta em cima de Casimiro. Tocou pra Charles. Aguardou a entrada de Zé Carlos. Enfiou bem pra ele. Marquinhos livre pelo outro lado. Ele tenta o cruzamento. O Casimiro. Fez o corte. O Tafarel ficou desesperado que ele saía pra cortar o cruzamento. Olha só. O Casimiro bate ao Tafarel. Querendo voltar. Volta, volta e não dá. Também nesse lance aí o Casimiro. A sobra de Maurício. Tenta o espaço. Luiz Carlos. Jogou pra Nilson. Passou por ele. Vem, Casimiro. Pra Nilson. Tenta o espaço. Pé direito. Daida bateu prensado. Ela é difícil. Ronaldo. Ela vinha cheia de efeito. Cheia de mosca. Olha o replay. Nilson. Bate prensado com Gil. Olha o Ronaldo. Meteu a mão na bola certinho. Jogou pra fora. É o oitavo escanteio cedido pelo Bahia. E o Ronaldo fica pedindo marcação. E o Inter demora na cobrança. São oito escanteios cedidos pelo Bahia e três escanteios apenas cedidos pelo time do Inter. Nilmar já está em campo. Vamos chegando aos 28 minutos. O jogo é dramático. Nilmar já está em campo. Ele entrou em lugar de Claudir. Vem bola na área do Bahia. Todo o time do Inter por lá. Caprichou Maurício. Subiu o Ronaldo. Mete a mão. Tira. Luiz Carlos. Arrisca de longe. O Bahia com mais vontade. Lá vem Bobô. Abertura pra Marquinhos. Bobô pede de novo. A enfiada pra ele. Pé esquerdo. Bateu. Na trave. Explode na trave. A bomba de perna esquerda de Bobô. Olha o replay. Ele vinha com o braço à frente. Eu quero de volta. Soltou a bomba. Explodiu ali na junção da trave direita. Importante. Mas olha o Bahia tentando. A enfiada de bola pra Charles. Pé direito. Bateu por sobre o gol de Itafarel. Chegou outra vez com perigo o time do Bahia. 33 e 20. 0 a 0. Inter e Bahia. Olha o Charles chegando. Batendo e jogando alto. Eider pra cobrança. Também Aguirre Garay. Partiu Eider. Bateu. Tocou na barreira. Ronaldo grita com o time enquanto a bola passa. Não, não, não. Calma, porra. Calma. Não tem calma, porra. Não entrou, não. Não tem calma. Não entrou, porra. Não tem calma. Jão, jão. Todo mundo pede calma. E lá vem o Inter que não tem calma. Vai a luta. Paulo Rodrigues mete a cabeça e tira. Casimiro. O Ronaldo grita desesperado que é marcação. O Inter quer bola na área. Lá vem cruzamento. O Ronaldo vai na bola. É dele. Fica no chão com ela. 37,50. 89. A Globo pega pra valer. Segura de todas as formas. Chegou pra Eider. Lá vem cruzamento. Mete a cabeça a Nilmar e joga pra fora. Sede o escanteio. Os caras fecham. O Inter agora o Eider. Tá sendo muito bem acionado. É o segundo. Olha o replay. Essa bola que vem de linha de fundo. Essa cortada do zagueiro foi fundamental. Lá vem bola na área do Bahia de novo. Todo o Bahia na área, exceção de Charles. Ronaldo não sai. Norton mete a cabeça. Ela vai pra fora. É tiro de meta. Zé Carlos ajeita pra cobrança. A torcida do Bahia não se aguenta no Beira Rio. Lá vai Zé Carlos. Pé direito. Partiu. Bateu. Tafarel vai nele e deixa escapar. Saiu à esquerda do gol. É escanteio para o time do Bahia. Olha o replay pra você. Zé Carlos bate bem. Por baixo ela toca no chão. Tafarel caiu meio esquisito na bola. Se ela vai pra dentro. Chegaram a 44 e 30. 44 e 30. Fechou Charles. Tafarel saiu. Fez a finta. Demorou. Insistiu Tafarel. Tocou pra trás. Perde o gol. Mas feito do jogo. Centroavante Charles. Fez a finta no Tafarel e não chutou pro gol. E aí a falta no meio campo. Olha aí. A enfiada do Bobô. A posição era legal. Ele dribla. Aí tinha que chutar. Desistiu. Tentou tocar pra trás. E aí ficou. É toda vontade. Toda garra. Toda saúde o time do Inter. Com muita garra, vontade e determinação. O Bahia se segura. Ronaldo faz ali uma graça. Na frente do Nilson. Quarentira de cabeça. Zé Carlos. Quatro do Bahia contra três do Inter. A enfiada pra Osmar no seu primeiro lance. Partiu na velocidade. Bateu cruzado. Tafarel pegou. Quarenta e sete. Vai terminar. Derramina o jogo no Beira-Rio. Zero a zero. Pra cara o Bahia. É campeão brasileiro de 1988. O Bahia com raça, com vontade e com determinação. Mas com muito sentido coletivo. Com muita técnica. Com jogadores de primeira linha. Mostrando que o time do Nordeste pode sim com mérito ser campeão brasileiro de futebol. O Bahia soube vir a Porto Alegre. Mostrar o seu jogo. O Inter foi valente. O Inter brigou. Tentou noventa minutos. Mas a festa do torcedor baiano. Porque o Bahia sai com méritos deste confronto. Deste resultado de zero a zero. A Bahia deve estar nesta altura uma loucura. O torcedor baiano faz a festa no estádio do Beira-Rio. E a partir de agora está decretado o reinado baiano no futebol brasileiro. O Carnaval esquenta a nação do Fricote. E o Senhor do Bom Vim espalha emoção na vitória por todo o território nacional. De norte a terra.